Eu acho que o orgasmo é o único momento em que o homem tenta pensar em alguma coisa e não pensa em nada. Não consegues, não consegues. Só que dura pouco, né? Pronto, já fiquei ali. Pô! E não vou vos mentir, depois daquele dia eu virei atleta daquele mambo. Federado. Era já meu exercício normal. Pra quê? Eu até chegava a ameaçar miúdas lá do bairro. Vai, é, não precisa me prestar atenção, vai ver à noite. Vai ver o que é que eu vou te fazer à noite, mano. E eu passava o dia todo a observar mulheres, tipo assim, a cara da mana, a barriga da mana. À noite eu tinha a minha mulher, normal. Não tinha. Não, normal, sim. Estava ali comigo, normal, pá, 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 vamos. Vamos embora. E isso é uma coisa tão interessante. Aí ele tá, agora tem um segredo também. O cérebro tem que estar em conexão com esse mambo. Se o cérebro não tá lá, não funciona. Pá, 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 aí é exercitar, é exercitar. E aquilo, eu não conheço um homem que conseguiu me dizer, que conseguiu masturbar-se e atingir mesmo o clímax só com a imagem de uma única mulher. É quase que impossível, porque aquilo fica pra essas mulheres, não demoram, né? Você começa a desaparecer, ó, 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 agora é prima, 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 prima. E aí, irmã da igreja, irmã da igreja, eu nessa merda de trocar canal, apareceu minha mãe. Tem que fazer, ah, mãe não, mãe não, mãe não, mãe não, mãe não, mãe não, mãe não. Ah, não, fuck. Fuck. Minhas senhoras e meus senhores, acompanhem o Gosto daqui. Esse foi mais um nosso show. Tchau. Tchau.